Os caras ultrapassando Carreta, cara, na contramão BR251 Que é barbaridade, hein Os caras mexem na contramão Respeita nada Agora é 11h04 Já rodamos 1.062 quilômetros A gente vai parar aqui No Salinas, no Sabor de Minas No Sá E depois seguir viagem A gente pretende pousar Em Milagres De São Paulo Até Milagres, dá 1.700 quilômetros Então se a gente já rodou 1.000 Falta mais 700 km Pra gente encostar e dormir E amanhã tem mais Até Recife Vai ficar mais 1.050 pra amanhã É longe, né É longe, né amor? É longe Mas vale a pena A paisagem, a paisagem, a ventura já paga o sacrifício A mão que tá voltando do nordeste pra sul Tá bem carregado Tá bem carregado O pessoal voltando aí De férias aí Tá bem carregado Tá bem carregado Rodiza Vai entrar? Novo cálculo da roda